O mundo está mudando rápido. Acompanhar essa transformação é parte do nosso DNA. Por isso, estamos de cara nova. A Devrai Brasil evoluiu e agora se chama Widen. Um dos maiores grupos educacionais do mundo se renova para ampliar suas experiências. A mesma infraestrutura, a mesma qualidade internacional. Uma nova marca, inspirada na liberdade, na visão ampla e no seu desejo de ir além. Facinfe Widen. Experiências que ampliam o seu mundo. Legenda Adriana Zanotto